Olá pessoal, eu sou a professora Fabiola e eu a professora Vanessa e estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo jogos e brincadeiras. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis para anotarmos a data de hoje. No primeiro espaço, vamos informar o dia em que nós estamos. No segundo espaço, vamos informar o mês e logo em seguida o ano 2021. Na linha de baixo, vamos informar o conteúdo dessa aula, jogos e brincadeiras. E logo em seguida, a aula que nós estamos fazendo, educação física. E você pode escrever apenas as letras iniciais, escrevendo a letra E e depois a letra F. Se você tiver dificuldade para fazer esse registro, chame alguém aí da sua casa para te ajudar. Vamos deixar os próximos momentos para você registrar essas informações e logo voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto? Tudo registrado? Então vamos para aquela parte da aula onde a gente observa o nosso espaço. Veja bem o que tem à sua volta para que todas as atividades aconteçam em segurança. E na aula passada estudamos sobre os Jogos Paralímpicos e aprendemos os quatro principais valores paralímpicos. A determinação, a inspiração, a coragem e a igualdade. Brincamos com as atividades. Vôlei Sentado das Direções, Fute 4, Bocha Equilibrista e Sexta Humana. Hoje vamos estudar sobre dois grupos diferentes de esportes. Os esportes individuais e os esportes coletivos. Nós já comentamos que os esportes têm características e objetivos diferentes entre si. Por exemplo, os esportes individuais têm número de jogadores diferente dos esportes coletivos. No esporte individual, o jogador compete sozinho e depende de si mesmo para alcançar seus objetivos no jogo. Como acontece no surf, na escalada, na bocha individual, no tênis de mesa, na esgrima. Já nos Jogos Coletivos, vários jogadores precisam colaborar entre si para alcançar os objetivos do jogo. Como no futebol, no golbol, no polo aquático, no rugby. E nas Olimpíadas deste ano, teremos cinco esportes estreando. E nós vamos conhecer dois deles hoje, com as famílias Bittencourt Ribeiro, Siqueira e Tsumanuma. Vamos assistir? Oi, eu sou o Deco, eu tenho 39 anos, surfo desde os 12. Oi, eu sou a Fernanda, tenho 38 anos e surfo desde os 14 anos. Oi, eu sou o Felipe, eu tenho 11 anos e eu ando skate e surfo desde os 13 anos. Oi, eu sou o Thiago, eu tenho 7 anos, eu ando skate e surfo desde os 13 anos. Somos uma família que curte muito os esportes ao ar livre, os esportes de aventura. E é assim como a gente falou, o surf e o skate. E a gente está super feliz de saber que esses esportes agora são esportes oficialmente olímpicos. Tudo bem, Ber? Só que eu falo de equipamento. Verdade, se não tivesse, podia ter acontecido algo, né? Podia. Sempre usa equipamentos para não se machucar. Falou! Olá, sou o Bruno de Siqueira, sou pai da Sofia, sou publicitário. A gente gosta muito de esporte ao ar livre, que conecta a gente com a natureza, com o mar, com o mato, com a terra. Nossos finais de semana são focados em estar mais conectado, que é o que a gente gosta, que a gente se sente feliz. Olá, eu sou a Liliane, tenho 33 anos, sou professora de Educação Física, trabalho no Kaique Cândido Portinari e surfo há dois anos. Oi, eu sou a Sofia, tenho seis anos e eu estudo no Professor Brandão e eu sou filha do Papai Bruno. Oi, eu sou a Liz, eu tenho seis anos e eu estudo no Listo com o Vieira. A gente está muito feliz que o surf e o skate vai para as Olimpíadas. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz. Puxa, é muito legal quando toda a família pratica esporte junta. Parabéns família Bittencourt Ribeiro, família Siqueira e família Tsumanuma. Vocês são boas inspirações para nós. E chegou a nossa vez de fazer esportes. Vamos lá? E para essa aula você vai precisar dos seguintes materiais. Peguei na sua casa uma folha de papel, que já pode ter sido utilizada para outra coisa antes. E você vai precisar também de três pés de calçados. Enquanto você pega esses materiais, a folha de papel e os três pés de calçados, nós vamos brincando por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Puxa vida, hein? Da última eu não acertei. Mas a gente pode continuar brincando mais tarde. Isso mesmo. E eu acho que o pessoal lá de casa já pegou o material para as atividades de hoje. Então, vamos para a primeira atividade. Você sabe qual é? Ah, eu sei sim. É o surf em casa. Isso mesmo. E para essa atividade, você precisa pegar aquela folha de papel que será a sua prancha. Ai, ai, ai. Então, coloque a sua prancha na água. Na água. Isso mesmo. Assim? Deste jeito. E nós vamos ter alguns movimentos para fazer, neste momento, surf em casa. Nós vamos começar remando na prancha. Remando. Como que é? Isso mesmo. Você usa os seus braços para remar e sair do lugar em direção a uma boa onda. Para isso, a gente vai precisar ficar lá pertinho do mar. Isso mesmo. Vamos deitar com a barriga na prancha. Aqui, ó. E então, todo mundo remando. Rema. Isso mesmo. Então, quando vier uma boa onda e eu disser, olha a onda. Olha a onda. É o momento que você se posiciona em cima da prancha. Isso. E vai se equilibrando. Mas se eu disser, troca a base. Isso mesmo. Se o pé direito está na base da frente, você troca e põe o pé esquerdo. Mas, durante o surf, terá também o momento caldo. E aí, ó. E aí, ó. Então, a onda pega você e você sai da prancha mergulhando e toma um caldo. Isso. E a onda me levou e, ó, eu rolei para longe. Bom, então vamos começar a nossa aventura. Minha prancha. Todo mundo preparado? Uhum. Então, rema. Rema. Barriga para baixo. Rema. Olha a onda. Olha a onda só. Subiu. Troca a base. Olha o caldo. Vai me seguir para... E eu role. Todo mundo para baixo da água. Uau. Então, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma hora. Vai vir uma onda gigante. E o seu caldo vai te lançar muito longe da sua prancha. Ai, ai, ai. Essa eu quero ver. Vamos ver como é que vai ser. Atenção. Rema. Rema. Barriga no chão. Isso. Remando. Muito bom. Estou chegando perto da onda. Olha a onda. Olha a onda. Agora é um tubo. É aquele momento que a onda fica cobrindo a sua cabeça. Troca a base. Está fechadinha. Isso. Troca a base. Troca a base. E agora? Onda gigante. Olha a onda. Olha o caldo. E eu estou caindo até agora. Puxa vida. E essa onda foi muito forte. Me levou longe. Recupera. Respira. Que agora vamos fazer a última vez. Ai, ai. Mas vai ser tudo muito rápido. Muito rápido. Então, minha prancha está pronta. Vamos lá. Todo mundo pronto para o surf? Todo mundo pronto. Então, vamos lá. Rema. Rema. Barriga para baixo. Isso. Sobe na prancha. Olha a onda. Olha a onda. Troca a base. Caldo. Caldo, 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 caldo. Puxa vida, hein? Uau. Quanta agilidade. É isso aí. Estava aqui sozinha fazendo o meu surf. E precisei de muita determinação para fazer tudo o que era necessário. Isso mesmo. Não vejo a hora de acompanhar lá nas Olimpíadas as disputas de surf. Então, vamos para a nossa próxima atividade. E qual é a nossa próxima atividade? Troca de passes. É um jogo esportivo que vai precisar de várias pessoas cooperando juntas para o mesmo objetivo. E vai funcionar assim. Sabe aquela folha que a gente acabou de usar? Pegue ela. E nós vamos separá-la em quatro partes. Ok? Vocês já sabem como fazer. Nós vamos colocar pontinha com pontinha. E fazer ali uma dobradinha. Reforce bem. Onde você dobrou. Vamos fazer novamente. Pontinha com pontinha. Não amasse sua folha. É verdade. A gente não vai fazer bolinha com ela agora. Passou o zip-zap. Abre a sua folha. E separa nas linhas que você formou. Nós vamos ter quatro partes. De uma mesma folha. Isso mesmo. São quatro retângulos. Pronto? Pronto. Já tem essas quatro partes? Já tenho. Bom, o pessoal lá de casa vai fazer a brincadeira com você. Então, nós vamos utilizar as suas quatro partes de folha. Ok? Combinado. Você vai precisar também de dois pés de calçados para fazer um gol. Então, pegue lá dois pés de calçados e na ponta do seu espaço, coloque os dois pés fazendo as traves de gol. O outro calçado que ficou ali do ladinho, você também vai utilizar nessa mesma atividade. Você vai deixar reservado porque daqui a pouco a gente vai utilizar. As quatro partes diferentes das folhas serão quatro jogadores. E nós vamos posicioná-lo no nosso campo de jogo. Vamos colocar um jogador à frente. Um jogador mais atrás. Outro jogador em outra ponta. E aí, outro jogador ali do lado. Pronto? Tudo pronto. Os jogadores já estão posicionados. Lembra que nós tínhamos aquele calçado que estava aguardando para ser utilizado? Sim. Ele será a nossa bola. E essa bola precisa passar entre os quatro jogadores para só então passar pelo gol e pontuar. Comendido? Entendido. Como que a gente vai fazer esses passes entre os jogadores? Vai ser assim, ó. Você vai colocar um dos calçados em cima da folha. E aí, você vai pegar só encostando na folha. Vai pegar esse calçado e levar até outro jogador. Assim. Passar para o outro jogador. Devolve esse jogador lá para o lugar dele. Isso. O outro jogador precisa passar a bola para o outro jogador. Passa a bola. E aí, o terceiro jogador vai passar para o quarto jogador que ainda não participou da jogada. A gente não pode repetir na mesma jogada duas vezes o mesmo jogador. A equipe toda trabalha. Passou pelos quatro jogadores. Isso. Agora sim, o quarto jogador pode tentar arremessar a bola lá para o gol. Vamos ver? Vamos ver. Gol! Entendido? Bom, equipe. Nós vamos fazer isso algumas vezes. Algumas rodadas. Combinado. Mas preste atenção. Você não pode utilizar a mesma sequência de passes que você utilizou. Nós começamos a vez passada aqui. Então agora você vai começar com outro jogador. Vai fazer o passo para outro jogador. Entendido? Entendido. Vamos lá. Vamos começar. Três, dois, um. Já! O primeiro jogador passa para o segundo. Começa o jogo. Rapidamente o segundo. Passou a bola. Pega a sua bola e passa para o terceiro jogador. Passa para o terceiro jogador. E o terceiro jogador tem que passar para o quarto. Todo mundo participando da mesma jogada. E então o quarto jogador pode arremessar para o gol. Vamos lá. Vamos lá. Uou! Gol! Muito bem. Muito bem, time. Vamos fazer novamente o mesmo jogo. Mas preste atenção. Os passes não podem ser iguais aos que você já fez. Então vamos lá. Vamos começar aqui agora. Três, dois, um. Já! Vamos lá. E o primeiro passa para o segundo. Passa para o segundo. E o segundo pega a sua bola e passa para o terceiro. É um jogo muito unido. Toda a equipe participa. E o terceiro pega a bola e passa para o quarto. E aí então o quarto, enfim, pega a sua bola e arremessa para o gol. Vamos lá. Três, dois, um. Já! Gol! Muito bem! Gol, equipe! Eu acho que a professora Fabiola ficaria aqui o dia inteiro brincando da mesma brincadeira. Eu ficaria mesmo. Nós treinamos muito essa jogada. E aí, você gostou de um jogo coletivo? Eu adorei. Eu gosto muito dos jogos coletivos. Mas então, vamos para o nosso próximo jogo esportivo. Você sabe qual é? Uhum! É o atletismo maluco. E nesse jogo esportivo, vamos organizar o nosso espaço e os nossos materiais. Ok. Com aquelas folhas de papel que nós usamos na troca de passes, nós vamos construir quatro bolinhas. que vão ser usadas no momento dos lançamentos. Atletismo. É aquele esporte que tem muitas modalidades individuais, né? Isso mesmo! E nós vamos trabalhar aqui de forma individual. Ok. Você precisa fazer o seu melhor. Uhum! Feitas as bolinhas, vamos organizar a nossa pista. Pegue aqueles três calçados. Três calçados. Que estavam na brincadeira, troca dos passes. Uhum! E organize no seu espaço, um após o outro. Três. Deixando um espaço entre eles. Aqui. Deste jeito. Uhum! Então agora, coloque as suas bolinhas de um lado do espaço, onde você começa o atletismo maluco. Nós vamos ter três provas. Corrida, salto e lançamento. Corrida, salto. No primeiro momento, você vai correr ao redor da nossa pista. Uhum! E dar a volta. Isso! Passando pelos tênis. Isso! Cheguei! Chegou! No segundo momento, vamos fazer saltos. E você vai saltar. Isso! Deste jeito. E voltar saltando. Ok. Então, chegamos no momento do lançamento. E vamos lançar a primeira bola. Primeira bola. Isso mesmo. Você se posiciona para fazer o lançamento o mais longe que você conseguir. E então, você lança. Isso! Muito longe. E aí, nós recomeçamos o nosso atletismo. Você vai fazer novamente. Corrida, salto, lançamento. Ok. Até nós lançarmos as quatro bolinhas do nosso jogo. Ok. Tudo pronto? Corrida, salto e lançamento. Você já está preparado? Uhum! Corrida, salto e lançamento. Você vai precisar de muito fôlego. Então, respira fundo. Um, dois. As suas marcas. Já! Já! Corrida! Pista! Pista, 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 corrida. Salto! Isso! Muito bom! Retorna saltando. E agora, lançamento. Lançamento. Vamos lá! Força! Muito longe! Isso! Yes! Corrida! Corrida! Isso! Resistência! Salto! Corrida! Muito bom! Excelente! Você está indo muito bem! Lançamento! Isso! Vai lá, capricha! Boa! Isso! Solto! Respira! Isso mesmo! Lembra dos valores olímpicos e paralímpicos. Determinação! Coragem! Isso! Última! Corrida! Corrida! Salto! Isso! E agora, vamos para o último lançamento! É agora! Um, dois, três! Yes! Muito bem! Você conseguiu! Uau! Fiz todas as provas sozinha. E pensei aqui, puxa, não podemos parar no meio do caminho. Precisamos persistir. E você foi muito bem! Podemos, então, começar o nosso último jogo esportivo de hoje. Vamos sim! E você sabe que esse último jogo esportivo, ele é coletivo? Que legal! Diz aí para o pessoal qual é a nossa próxima atividade, então. É o jogo rápido! Você vai precisar de outra pessoa para brincar com você. E nós vamos fazer assim. Vamos precisar somente de um pé de sapato, que vai ser usado no jogo. E os outros vão ser o nosso gol, que vai ficar de um lado do nosso espaço. As duas pessoas vão fazer a atividade no chão. Uma pessoa vai começar com os tênis na mão e vai deitar no seu espaço. Pronto? Pode deitar. A outra pessoa vai deitar no sentido contrário, colocando os pés do lado da cabeça da sua dupla. E, automaticamente, tendo os pés da sua dupla do lado. Ok? Tudo pronto! Nós, quando falarmos já, vamos fazer assim. Quem começa com o tênis, vai colocar o tênis lá no pé da sua dupla. Eu passo para o próximo jogador. E se eu pego o meu tênis e coloco para o próximo jogador... E, então, acontece mais um passe. E a nossa bola vai passando de um jogador para outro. E a equipe vai trabalhando juntas. Até que vai chegar uma hora que nós vamos ouvir o som de um apito. E, quando o apito tocar... Quem estiver com o tênis em sua posse, vai ter que fazer o gol lá nos calçados que estão no gol. Ok? Se eu estiver segurando com os pés... Você vai ter que ir... Preciso levar? Levando com os pés. Com os pés. Até marcar o gol. Yes! Mas, se você estiver com a nossa bola nas mãos, aí você pode ir em pé e levar com as mãos. Entendido? Isso! Tudo pronto! Vamos começar? Vamos começar! Três, dois, um... Já! Isso! Vamos lá, equipe! Passando a bola! Isso! E, daqui a pouco, a gente vai ouvir o som de um apito. Rapidinho! Bola na mão! Quem está com a bola, leva! Gol! Gol! Muito bem, Timesso! Vamos fazer mais uma vez. E o jogo continua! Três, dois, um... Vamos lá! Uma mão para o pé, do pé para a mão. E, assim, vamos passando a bola por todos os jogadores. Até que, de repente, a gente ouve... Bola na mão! Eu estou com a mão. Gol! Então, vamos desempatar. Vamos! Última vez agora, ok? Vamos lá! Três, dois, um... Já! Vamos lá! Passando! Isso! Passando! A gente já vai ouvir o som do apito. Isso! Vai até! Viu? Vamos lá, calma! Gol! Muito bom! Nossa! Valeu, time! Aqui o nosso time fez toda a atividade bem juntinho. Exatamente! E queremos agora saber, como você se sentiu fazendo essa aula? Agora que você já sabe a diferença entre esportes individuais e coletivos, me conta, qual você mais gosta? Então, anote aí no seu caderno, dois esportes individuais e dois esportes coletivos. E lembre-se, o respeito é sempre importante. Respeite a si mesmo quando está jogando sozinho. Respeite aos outros quando você joga em equipe. E não se esqueça de respeitar as regras do jogo. Bom, nós ficamos por aqui. Mas nos vemos na próxima aula. Tchau!